Oi galera, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal, que é muito lixo E hoje eu tô no meu palácio Esse é o meu palácio Mentira não, aqui ó Essa é a bagunça que eu faço todo dia de manhã Esse aqui É um amigo É um canal bizarro, o blog do Matheus Esse aqui é o mascote desse canal Ele levou chifre Ele levou chifre e arrancou os olhos E arrancou os dentes também Foi pro detista, arrancou os dentes Ai meu Deus, foi pro detista no camarada E a barriga também já era Esse aqui é Ninguém Ninguém, porque Eu disse o que sobre o canal Eu disse o que sobre o canal Ele nem faz o que Isso aqui Isso mesmo Isso mesmo Então fique na sua O que você tá dizendo? Você não manda em mim? Ai sua mão doce Aqui tá você Só que não gravou Sim galera É Não Eita, cabelo Acabei de me E bugou, bugou, bugou Buguei, buguei, buguei Salve Sai demônio Sai demônio Sai demônio Sai demônio Interrompeu Interrompeu Pega seu mascote Seu mascote Uma coisa pra ninguém não saber Esse daqui Tem medo de caminhão E eu aqui Olha eu Ei O cabelo que mais tem aqui Que sou eu Oi Ai 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 Não Grande coisa Isso aqui que tá no chão É um roteiro meu? Deixa eu ver O roteiro dele Pra namorada dele Sou a Olivia Oi De que lindo Oi Que saudade Que mamãe Tá aí Meu Deus Como tá magrinha Também foi casar Com essa aí Que mal soube Que mal sabe Que mal sabe É Fazer um arroz Uh Ai Coloca isso Na geladeira E faz alguma coisa Que preste Foi ela que tá falando isso? É Agora chegou no roteiro Da Nora Cadê a Nora? Aqui Aqui Nora Júlia Júlia Escuta aqui Sogrinha Escuta aqui sogrinha O teu bebê cresceu O teu bebê cresceu E quer viver comigo Foi ele que me escolheu Você é uma boa pessoa Mas esse Grude Grude Me Enjoa Me enjoa Tu parece uma leitora Para de Para de oferecer broa É É uma comida Eu tentei ser legal Na tarde Dei um caverneio Você me deu tampar de vaso Feitar de crochê O teu filhinho não precisa Mais sustentar Agora é pra mim Que ele pede Quando quer mamar Cadê? Cadê? Uma roupa Se quiser Conversar Ups É Amanda Com o ex Dele eu troquei E são tantas Que nem lembro É verdade Não O marido Diz É verdade E a sogra Diz Não Ajuda Só atrapalha Cagou de molho Minha toalha Na canosta Não embaralha E é folgada Não trabalha Vou na missa Passo roupa Faço doce de quiabo Tu fica só dormindo Encoçando esse rago Não Aqui ó Folgada Eu trabalho na Jequiti Olho creminho Antirrugas Que eu separei pra ti Ele briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Quer defender o diquinho O nome dele é André É porque isso foi até o Porque o diquinho Fiquei preguiça de fazer mal O roteiro ainda Embrei Foi tá Peraí Peraí Isso Isso aí Foi Ainda sai uma batalha de rap Não É gassete Ó cacete Ai Eu tava me sol Deixa aí Ó chistu daqui Eu não